O terceiro século da era cristã Lá estava o império romano O culpado por um homem cruel Pelo nome de Diocleciano Quinto dia da novena a São Sebastião Sua morte se fez uma vitória Pois sua vida tornou-se uma obração E exemplo de vida Sua luta foi levar adiante O que Cristo nos deu como missão Quanto a nós que queremos ser devotos autênticos De São Sebastião Sendo fiéis a Cristo e a sua igreja Devemos olhar para São Sebastião E lutar para ser fiel Para o grupo de Cristo foi levado Viva São Sebastião Viva São Sebastião São Sebastião Corazoso, mástir em tempos difíceis Testemunha do Evangelho através da própria vida Dedicado amigo dos cristãos perseguidos Protetor contra a violência, as doenças e as guerras São Sebastião São Sebastião Padroeiro de nossa cidade Padroeiro de tantos corações aflitos Padroeiro deste mundo inteiro Que encontrou nele exemplo de santidade Intercedei por nós Pelas nossas famílias Por todas as necessidades Dos consagrados Dos padres Das famílias Das famílias importantes Que dão testemunha na igreja Para que sejam fiéis Senhor Dá-nos a inspiração De bons cristãos Para percorremos o mundo Sem medo Mas com lealdade Com carinho Com testemunho Que nós possamos Nos tornar no dia a dia Firmes no caminho do bem Perseverantes na prática das virtudes Fieis mensageiros do amor de Deus Que nós sejamos construtores Da justiça e da paz Consolo e ânimo Dos que sofrem Dos que padecem Sem saber Sem ter Dentro de si Algo Para poder Enfrentar Dá-se sabedoria Iluminai Espírito Santo de Deus Todos os que sofrem Que nós sejamos Defensores De todos aqueles Que padecem Por isso Olhai para os Que estão aflitos Abandonados Sem sentido Para viver Venham ao encontro Da dor De nossos irmãos Que estão Atormentados Dá-nos Instrumentos De amor Para poder Viver Com este povo Sofrido Que nós sejamos Boca de Deus Que a palavra Que a palavra Do Senhor Possa Percorrer o mundo E encontrar Corações Que estão esperando Uma palavra De fé Encorajai São Sebastião Com a sua Maneira de Ser Para a igreja Que nós também Sejamos Igreja Viva Igreja De Jesus Cristo Viva São Sebastião Que no meio Daquela Gente Desumana Resolveu Ser um Cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio Daquela Gente Desumana Resolveu Ser um Cristão Resolveu Obrigado.